Chega um momento, gente, que a gente vai amadurecendo na vida, e não é amadurecendo cronologicamente não, sabe? É amadurecendo em consciência. Então quando eu falo de maturidade, quando eu falo de crescimento e desenvolvimento pessoal, eu estou falando de elevação da consciência. Quando eu elevo a minha consciência, eu elevo a minha existência. E o elevar da consciência começa pela consciência de mim mesmo, da pessoa que eu sou. Isto é comunicação intrapessoal, não é outra coisa. Já deixou o seu like e assinou o canal? Não! Toma vergonha, queridão e queridona. Assina as notificações para o YouTube te avisar dos novos conteúdos. Então a minha consciência sobre mim é a comunicação intrapessoal. E esta consciência se expande ou não na medida que eu me autoconheço, na medida que eu entro num processo de desenvolvimento pessoal. Porque o ego, queridão, se liga aí. O ego, a personalidade, deveria realizar a sua alma. É também, é. Pensamento sistêmico acredita nisso. Só que não é o que acontece. Não é o que acontece. O ego da galera é um ego ensimesmado. É uma coisa individualista. E cada vez mais. Por quê? Por causa da comunicação intrapessoal mal feita. Então se eu começo assim, por exemplo. Ah, cada um por si Deus contra todos. Não é como diziam os filósofos titãs. Cada um por si Deus contra todos. Isso é um tipo de comunicação intrapessoal. Eu não estou falando para você, mas estou falando para mim. O que é isso? É comunicação intrapessoal. Uma merda dessa não vai passar na minha cabeça. Se passasse, eu diria, peraí. Mas e aí? E a minha mulher? E a minha vida? Entendeu? Aí você considera o todo. Aí você sai do ego para considerar o sistema. E quando eu considero o todo, eu sou uma pessoa melhor para o todo, cara.